Conheça 5 importantes benefícios do chá de hortelã. A hortelã é uma planta muito fácil de ser cultivada e uma das ervas aromáticas e medicinais mais famosas do mundo. Podendo ser consumida em natura, usada em receitas gastronômicas e bebidas dos mais diversos tipos. Separamos uma lista com 5 benefícios proporcionados pelo chá de hortelã. 1. Combate gripes, resfriados e doenças respiratórias. O aroma forte e agradável do hortelã ajuda a descongestionar as vias respiratórias. Essa erva também ajuda a amenizar os sintomas da asma, combate infecções de garganta e ajuda a prevenir outras doenças respiratórias. 2. Ajuda a emagrecer. O chá de hortelã é uma bebida saborosa e indicada para quem quer emagrecer. Além de ajudar a fortalecer os órgãos digestivos, ele ativa as glândulas salivares e as enzimas digestivas, melhorando dores de estômago e facilitando a digestão. Ele também é indicado para combater a prisão de ventre e possui poucas calorias. 3. Fonte de nutrientes. A hortelã é rica em fibras, proteínas, vitaminas C, vitamina D e minerais, entre eles, magnésio, ferro, sódio e potássio. 4. Faz bem para a pele e melhora o hálito. A hortelã tem um aroma forte e agradável, e não é à toa que é uma planta muito utilizada em produtos de higiene bucal, principalmente por sua grande capacidade de melhorar o hálito. Mas, suas propriedades antioxidantes também fazem bem à pele. Ao invés de jogar o resto do chá fora, aproveite para passar na pele e cabelo. Ele ajuda a conservar o colágeno da pele e também pode ser usado para aliviar coceiras. 5. A calma. Um bom chá de hortelã pode ter um efeito potente sobre o estresse. Ele é um excelente calmante natural, capaz de garantir uma boa noite de sono e de aliviar as dores de cabeça. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um forte abraço!